botar ovo né caraca mano meu deus eu dei uma cabeçada na 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 salsichinha velho não comi e o bicho quase me pegou pelo amor de deus caramba cara que susto que eu levei salve salve galera aqui é os bem-vindos a mais um vídeo de fish filigrou galera hoje a gente vai fazer o modo survival no swamp né swamp seria o no pântano no pântano eles lançaram agora recentemente esse modo tá a gente tem três peixes para escolher aqui a gente vai jogar um pouquinho com cada um deles e aquele modo a gente começa no ovo tem que crescer e procriar e ficar grande certo é isso aí não tem nada distinto não tem nada de nada é um modo novo beleza e é isso aí vamos ver espero que vocês gostem do vídeo galera assistir o vídeo até o final e bora jogar vamos lá vamos começar pelo início né como diria o sábio ó a gente tem a carpa e tem o alligator né e tem o peixe tigre barbe tigre vamos começar com esse cara vamos tentar agora com a carpa não sei a gente não conseguiu botar ovo defende defende meus meus ovos tá diferente agora é defender os ovos a gente tem que comer direto isso eu sei mas eu queria botar ovo não entendi por que que não deu para botar ovo ó o girininho ó o girininho pega aí ó o girininho pega aí ó o girininho tá defender meus ovos e cadê meus ovos não sei defender o regs mas cadê eles eu nem tenho ovo mano eu não entendi não entendi o livro deixa eu ver se eu consigo comer por aqui por perto sem sair muito desse buraco aqui ficar meio por aqui cara não vem que é difícil saber o que que é difícil saber o que que é o que cara olha isso aí olha esse bichão aí olha os ovinhos mas eles não são os meus ovos ovos lá daquela daquele peixão ali ó vai virar esse peixão aqui cara essa carpona carpona bonita hein ui 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 deixa eu pegar aquela cenourinha o lixo aqui mano e aqui nossa eu acho que ele é ele tá aí para ser comido mesmo só que é difícil eita eita o que tá acontecendo aqui ó lá estão comendo filhotinho lá vai lá ó carpona ixi que carbona mole velho molenga aqui ó peraí 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 isso um miserável mordendo meu irmãozinho aí rapaz como é que você pode bom não sei galera onde tá meus outros meus ovos né não sei velho tem que comer só 10 para passar de tem que passar de tem que chegar no level 10 velho Vixe, então tá, então vamos ver o que a gente consegue pra cá Vamos vir pra cá, porque eu sei que tem uns lugares aqui que é mais fácil de comer bicho Vou também dar um perdido naquele irmãozinho meu ali Porque senão ele vai ficar comendo todas as minhas coisas, velho Esses peixinhos são ordinários Olha como eu sou bonitinho, olha como eu sou bonitinho Isso Eu não sei, eu sei que eles mudaram lá Nossa, o peixão ali é muito grande, velho Acho que até que é uma carpona, mas eu não vou lá, não Vai que não é Fica muito perto pra voltar, pra fugir Oi, 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 oi Nossa, cês viram? Passei a milhão, velho Ó, de novo Nossa Eu não tô entendendo o que que são esses menus novos Os caras mudaram coisa que não era pra mexer, velho Tem uma raiva de desenvolvedor que fica mexendo em coisa que tá certo, que tá funcionando O negócio tá funcionando, ele vai lá e quebra Ó, agora, antigamente eu sabia botar ovo, agora eu não sei mais como que bota ovo, velho Ó, defende seus ovos, mas que ovo, mano? Nem botei ovo nenhum Vamos ver se quando a gente ficar no level D, a gente vai conseguir botar ovo e defendê-los, né? É, é verdade, eu tinha pra fazer o ovo, tinha que achar outro da minha espécie, agora que eu lembrei, velho Por isso que eu não tinha ovo, não tinha ovo dentro de mim, como que eu ia botar ovo, né? Caraca, mano Meu Deus Eu dei uma cabeçada na, 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 na salsichinha, velho E não comi e o bicho quase me pegou Pelo amor de Deus Caramba, cara, que susto que eu levei Maluco Cadê, cara? Cadê aquelas comidas? Eu sei que aqui tem um lugar que tá cheio de comida Eu acho ele que é na piranha, não Muito pequenininho pra afetar a piranha Vixe, vixe, a piranhuda tá atrás de mim Nossa senhora, caraca, hein Rouou minha energia, mas eu acho que eu consegui dar perdido nela Nossa senhora Terrível a piranha, velho Tô num lugar aqui que eu tô rodando aqui em círculos aqui e não consigo sair, velho Meu Deus Tô ouvindo barulhos Barulhos altos Movimentações grandes Que bicho grande Bicho grande, tio Ah, pega aí, velho Pega aí, velho Ah, não pegou Pega lá, gatinha Isso Opa Comi dois bifons aqui, ó Vai subir aqui de level Vai subir daqui a pouco Porque agora parece que você tem que fazer digestão pra subir level Olha aí, ó Eita lasqueira Eita, eita, bugueu Bugueu Eita, cara, eu não tô conseguindo ver nada Meu Deus O que tá acontecendo aqui, cara? Eu tô com outra carpa Outra carpa Fala que é outra carpa Aí, ó Tô conseguindo ver, mano Nossa senhora Tá travado Aí, olha a carpona, galera A carpona, galera Olha a carpona, velho Olha aí Olha o bico de pato Olha o bico de pato Parece aquele bicho do Star Wars, velho Olha isso Pô, aqui eu sei que tem outra carpa Então, lança é subir de level aqui Calma, mano Nossa, me assusta se não Lança é subir de level aqui, velho Deixa eu ver se eu acho um bicho tonto pra me comer, velho Nossa Caraca, eu não sabia não O que que é isso que ela quebrou ali? Nossa, ela quebrou um negócio que tinha vários peixinhos dentro, velho Legal Ok, esse aqui que eu tava, agora é um pouco Aí, peguei Peguei Esse aqui vai ser grande Não, não subiu Porque parece que agora tem que fazer a digestão pra ganhar leve, vamos ver É, isso aí mesmo Quando faz a digestão ali, mostra ali o fígadozinho funcionando Aí você ganha um XP, eu acho que Será que tu não leva o 3 ainda, quer? Tá difícil subir, hein? Vixi, vixi, vixi Só peixe maluco ali, mano Ah, não dá não Ah, não tem mais nada pra comer aqui Esses peixinhos aqui, esses peixinhos aqui já não dá mais nada Vou deixar um peixe maiorzinho Toda vez que recupera um ciclo ali, ele faz a digestão Toda vez que enche o ciclo Faz um ciclo ali de digestão ali Ele vai digerindo Aí quando dirige dá o XP, você sobe de level Não é mais instantâneo Só ficou mais lento, né? Não sei pra que fizeram isso Só deixou o jogo mais lento Beleza Todo mundo gosta de um jogo lento Nossa, todo mundo Só tá comprando nas lojas jogos lentos Eles perguntam até E se o jogo é lento? Se for lento, eu quero Se não for lento, eu não quero não As pessoas têm muito tempo de sobra hoje, sabe? Pra fazer, pra pegar jogos lentos A galera adora jogos lentos Demora assim, tipo, 3 anos pra você fazer a mesma coisa Tem que fazer 3 Ficar fazendo 3 anos Durante 3 anos é a mesma coisa Pra conseguir Ó galera Então tem essas bolinhas assim, ó Pode quebrar que tá cheio de bicho, ó Comida, tá ligado? Sabia não Essa aqui também tem? São aquelas brilhantes Quando você vê aquelas brilhantinhas assim Pode quebrar que tá cheio de bicho Ai Ah, meu Deus Ah, não acredito que eu morri, velho Puta vida, velho Nossa Ai galera Olha o pedação de frango que eu achei, velho Nossa, isso aqui vai dar muito level, velho Vai dar muito level, velho Caraca, mano Eita, pega Tem um bicho aqui em cima de mim, mano Vai, come, 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 come tudo Come tudo que eu consegui Caraca, mano Quem tá acontecendo? Quem tá atrás de mim? Meu Deus O bicho tá pegando Eu tenho que comer e sair fora Não posso deixar sem comer Não posso ficar sem comer Nossa, eu tô conseguindo comer Piranha Caraca, mas muita comida, galera Tá lasqueira Quem que foi? Deu um tiro Deu um tiro Que tiro foi esse, velho Quebra, 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 quebra Aí, agora come Agora come, 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 come Come rápido, come rápido Vixe, 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 vixe Vixe, vixe Agora tem cachalho, tá Vai daqui Carpa, carpa, carpenata Não quer sair não? Você quer me acompanhar? Vamos Tava com outra jogatina Outra jogatina Tava com você E eu não achei nenhum de você Pra poder Lubrificar A coiseira E fazer um filhote Agora então Você vai virar Rambo Meu Deus, mano Eita, lasqueira O que aconteceu aqui, mano? Nossa Parece um Sonic O negócio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não tô enxergando Vira, 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 vira Vira, vira, vira Então, sou um prato Cheio Sou uma presa cheia Olha aqui, galera Olha que carpona bonita Olha que carpona bonita, galera Olha que carpona bonita, galera Olha que carpona bonita, galera Oh, que bonitona Eu sou muito bonita Crazy Yo 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 Ah Ai, caramba Tá, beleza Preciso achar outra carpa Onde é que spawna a carpa? Ali, ali tem outra carpa Ali é a carpa, né? A carpa Isso Oh, meu querido Vamos fazer um filhotinho Fazer uns filhotinhos Carpeneda Vem aqui, vem aqui Vamos dar uns filhotinhos Filhotinho, filhotinho Ah, mano Assim, mano Olha Vem, vem aqui Vem, vai Morde Nossa senhora Bicho chapado, velho Como que você come Olha o outro Já veio roubando de novo E ela Vai morrer Vai morrer É que ela foi botar filhote? É que foi ela que foi botar filhote? Onde que ela colocou os filhotes? Caramba, o que é agora, velho? Onde que ela foi colocar os filhotes? Ali, 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 ali Mas não tem Não tô vendo filhotinho meu Será que ela tá indo colocar? Ela tá Ela parece que tá migrando, né? Vamos fazer alguma coisa Cadê, mano? Por que? O que você tá comendo aí, velho? Vou botar um filhote Cadê meu filhote? Ó, tem um filhotinho ali, ó Defende, defende Mas onde que eles estão? Não vi eles ainda Vocês viram eles aí por aí? Ei, vocês viram os meus filhotinhos por aí? Meus filhotinhos? Aqui não tá, velho Aqui eu sei que não tá, mano Deixa eu seguir ela Acho que ela vai deixar em algum lugar Ela tá bugada ali, cara Meu Deus Aqui dentro, filhote? O que ela quer aqui dentro, cara? Nossa, o bicho tá bugado O bicho não sai daqui, cara Vai lá, mano Botar os filhotes lá Pra me defender Ai, meu Deus O que você quer aí, Carpenida? Ô, meu Deus Vai lá Não sei se o filhote tá com ela Se tá comigo Comigo não tá, velho Não tá porque tá zero ali, mano Ó, vai vir um bicho aqui Te matar ali, ó O jacarezão aí, ó Aligato Vai, mano O que que você tem? Caraca, maluco Que bicho escroto do caramba, velho Ele tá querendo comer ali, velho Não tem nada ali, cara Tá Tá vendo? Não adianta nada, cara Deixa eu ver isso aqui Ah, mano Onde você vai, mano? Fica comigo Fica comigo Defende Defende seus ovos Ah Ninguém quer fazer ovo comigo, velho Ah, mano Não tô entendendo Esse sistema novo, cara Era pra aparecer meus ovos ali Era pra ficar Z5 Não tá fazendo nenhum, cara Eu tô com muita fome ainda Tão voltando pra cá Acho que tem que Eles têm que me acompanhar Ah, não Caraca, de novo Ah Puta vida De novo Esse bicho azul, velho Ah, galera Não dá não, velho Bom Ó Eu não sei Eu não consegui fazer filhote Eu tenho que descobrir como é que faz Eu não sei como é que faz Cara Ó No próximo vídeo A gente vai jogar com o Alligator Tá? Mas ó A gente jogou um pouquinho Com o Tiger Barbie E com o Carp No próximo a gente joga com o Alligator E até lá Eu vou tentar descobrir Como é que bota esses ovos malditos Certo? Mas é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Digam aí se vocês querem a volta da série de gigantes Certo? Lembrando que a gente vai usar o códigozinho Pra deixar eles grandes Porque é só pelo meme mesmo, galera Pra gente ver como que eles ficam grandão e tal Certo? E deixa os seus comentários aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Vejo vocês no próximo vídeo Já vai assim Valeu Tchau 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 Tchau